O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar a respeito de pedidos feitos por partidos de oposição, como o PDT, PT, Rede, PCdoB, para que sejam excluídos das redes sociais os vídeos em que o mandatário aparece atacando as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral, feitas em reunião com embaixadores na segunda-feira. No despacho desta quinta-feira, o ministro aponta questões processuais sobre a viabilidade ou não desse tipo de ação se debruçar sobre abuso de poder político. Neste momento, antes do registro de candidatura, solicita a manifestação de todas as partes envolvidas no pedido, além do presidente Bolsonaro. E o cientista político Humberto Dantas analisa o fato. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, a gente sabe que a relação entre os poderes num país é repleta de alguns rituais que por vezes se tornam fantasiosos aos olhos dos cidadãos. Quando você dialoga com uma pessoa e ela diz assim, faça isso, ou eu espero que você faça isso, o mínimo que você possa imaginar é que você tenha que fazer alguma coisa e que obviamente essa relação se desenrole. A grande questão no Brasil é que nos últimos anos a gente tem cansado, mas cansado, assim, ficado efetivamente cansado de ver o poder executivo nacional principalmente extrapolando todos os limites do que seja razoável em termos de atitudes e de falas. E no dia seguinte aparece uma manchete nos jornais, nos principais portais de notícias do Brasil, etc., dizendo o seguinte, ministro tal do STF e aí os 11 se revezam entre eles, né? É que agora tem dois de estimação do presidente, algo que ele reclama tanto que os outros são em relação a governos anteriores. Mas isso é sempre assim, porque o judiciário é político, né? Infelizmente, a neutralidade da justiça não existe. Mas aí aparece assim no dia seguinte nos portais de notícia, Ana. Ministro tal dá, né? Exige que em X dias, às vezes dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, presidente da república, o ministro tal ou quem quer que seja, explique tal fato. E depois, Ana, ó... Ninguém explica nada ou nada mais é noticiado. E aí vem a questão. Ou explica e não vira mais notícia, e o errado, nesse caso, são os meios de comunicação, ou simplesmente ignora o pedido de explicação. E se essa alternativa do ignorar for a verdadeira, pra que serve pagar juiz ou magistrado ou ministro do STF pra trabalhar? Pra ficar aparecendo em jornal, olha, eu pedi explicação, ele é que não deu. Pedir explicação simplesmente por pedir é que nem convidar alguém pra sua festa e ficar esperando alguém aparecer. A pessoa pode ir, pode não ir. É pra isso que serve o judiciário? É pra ficar fazendo chacrinha? É pra ficar fazendo oba-oba? Ah, tem que explicar, viu? Tem que explicar, viu? Tem que explicar. E o executivo olha e fala, não explico, não explico, não explico. É um grande teatro. É pra isso que serve a justiça nesse país? E aí a gente vai, pra variar, ter que olhar pro legislativo, que de fato tem autoridade pra chegar pro executivo e dizer estou te fiscalizando, onde você está? Ah, tá pagando o orçamento secreto pra deputado e senador se vender, seja da situação ou da oposição. E assim a gente segue. Avança, democracia. Avança.